Librai-nos das tristezas do tempo presente e concede-nos conservar um ânimo inalterável nas adversidades. Porquê que o Marcelo está a demorar tanto tempo? Calma, calma. Que Deus te proteja, meu amigo. Diz-lá-lo, o que é que se passa? O pai está tetraplégico. Hoje à noite, na SIC. Nova Rainha das Flores. Só se vive duas vezes.